Hoje eu não posso mais. Sou pai de família, rapaz. O que é que minha filha vai pensar de mim? Não, as coisas mudou. E as coisas mudou, Caio. Os pais da gente criou o jeito que ele achava que era certo. Na mesma semana eu descobri que meu pai nunca chupou uma buceta. Tu acredita numa coisa dessa? Meu pai é o primeiro velho Nutella que eu conheci. Eu cheguei na turnê de show com a garganta ruim. Ai, meu... O que aconteceu com a tua voz? Eu não ia explicar que eu tenho amigdalite. Até explicar que é amigdalite. O que aconteceu com a tua voz? Eu falei, ah... Chupi as buceta erradas. Porque você sabe quando você chupa o negócio estragado e fica... Já lambeu o cu, já lambeu o cu, já lambeu o cu. Se você lambeu um cu que não tá limpo, você... É... Ai... Ai... O que você... Ah, amigdalite, amigdalite. É o tempo de cu. Curitiba é o maior centro de lambeu de cu do planeta. É. Os caras lambeu o cu e falam, é o tempo, não. Vira muito, o tempo vai virando, não. Ai, te fuder, pô. Ai, meu pai falou, você falou o quê? Eu falei, ah, eu chupi as bucetas erradas. Você chupa a buceta? Falei, mas é claro. Você é um podre. Você é nojento, cara. Falei, eu nojento? Você não chupa não, velho. Ele falou... Não, é nojento. Eu falei, você é viado. Ô, coisa boa é chamar o pai de viado. Que coisa boa. Sabe? Joguei um ódio de 30 anos, velho, viado. Ele falou, não, cara. Eu vou, pô, a boca, eu não tô botando pau. Falei, ué? Você foi casado com a mãe 25 anos. Fui casado com a minha mãe 25 anos. Você nunca fez um flauteadinho na mãe? Ele falou, não. Falei, que velho filha da puta, cara. Ai, eu sou pau no cu, cara. Eu fui num site pornô. Aí eu coloquei, bucetas incríveis. Só daquelas atrizes fodidas. Eu falei, ô, pai. Aí tiramos e falei, você não chuparia isso aqui? Aí mostrei pra ele. Aí ele pegou o celular e falou... E hoje em dia é assim? Olha, parece uma traquinha. Na minha época nem era assim, não. Era tudo desempenhado. Assim é o chupo, assim é o chupo. Eu não quis perguntar como é que era a da mãe. Eu não vou chegar na casa da minha mãe com essa imagem na cabeça. Eu não vou chegar na casa da mãe. Mãe é mãe. Aí só que é assim, cara. Porque eu comecei a pensar, a fazer as contas. Se meu pai nunca chupou o grilho da mãe, automaticamente minha mãe nunca chupou a rola dele. Justo? Justo. São casados os dois daqui? São casados ou namorados? Casados. Não tem a combinação pra chupar? Tem a combinação. Lá em casa não é fala. Quem chupa primeiro? Claro. Ninguém anda chupando avulso. Que pessoa é essa que só chupa? Não, eu só chupa e vou dormir. Assim eu vou. Você chupa e fica esperando a tua vez. Tu espera a tua vez. Claro. Eu lavei. Pode vir, pode vir. Não, os casados, a gente já chupa pensando na vez da gente, né? É, você já chupa rapidinho. Vem, 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 vem. Pra economizar, faz o meia nove, né? Já economiza o tempo, né? Mas vocês conseguem se concentrar no meia nove, não? Não dá pra concentrar, né? Porque você, ah, você tá aqui, ó. Eita, tá bom com sua porra. Aí vocês esquecem, assim, a água. Não dá pra concentrar. Ou chupa, ou só seja supada. E aí, cara, eu tenho demência. Eu faço piada com todo mundo. Não é da minha mãe, que vai ficar livre. Falei, eu preciso perguntar pra mãe. Eu preciso. O menino aqui conhece minha mãe, meus amigos. Minha mãe é da congregação. Ela é crente da congregação há muitos anos. Usa aquela saia comprida. Cabelo da mãe, vem aqui, ela... É a Marina Silva, minha mãe, olhando a Marina. Às vezes até dou razão pro pai não ter chupado a Marina Silva. Ah, sei lá, uma Marina Silva, cara. Minha mãe é a cara, minha mãe é a cara, velho. Sabe aquelas fotos que já apareciam das irmãs da Marina Silva? Minha mãe tá no meio. Minha mãe tá no meio daqueles... E aí eu falei, eu não vou perguntar direto pra mãe. Eu não posso chegar pra minha mãe, crente. Porque pra minha mãe, tudo que eu faço é pecado. Ela fala, sua vida é um pecado. Essas putarias que você conta, é tudo pecado. Essas piadas suas é pecado. E todo mês me pede mil reais. Fala lá o dinheiro do pecado aí, ó. Comprou uma geladeirinha nova, né? Aí eu escutaria, é verdade. Eu falei, eu vou ver os sinais. Aí eu cheguei na casa de mãe. Aí eu fui no banheiro. Procurei barbeador, gilete, sabe? Tinha não, nada. Falei, rapaz. Eu falei, mãe, vamos conversar uma coisa. Ela falou, é pitaria? Falei, não, mãe. É coisa séria, mamãe. Na hora do almoço. E aí eu me atentei aos sinais. Que eu vi minha mãe chupando o pescoço do frango. A parte que minha mãe mais gosta é o pescoço. Tu já viu tua mãe chupando o pé de frango? Tu já... A mãe pegava o pescoço do frango aqui, ó. E eu olhando e falei, mano... E a mãe, o que, menino? Eu falei, como é que eu nunca percebi isso? A mãe chupou no meio dos rocinhos do pescoço. Aí eu esperei lá no almoço. Eu falei, eu preciso fazer uma pergunta. Nós somos adultos. Você já é vó. E eu pergunto. Ela falou, não, me venha com pecado. Falei, mãe, é assim. Vamos lá. A senhora já fez a fuga da Lula? Ela falou, Lula? Ela não fez salto? Não tem nada a ver com Lula político, não. Vamos lá, mais uma, mais uma. Mais uma. Já jogaram o basquete com a cabeça da senhora? Os tarados entenderam agora, jogar um basquete, né? Aí minha mãe. Você tá falando de chupar rola? Eu falei, aaaah! Você entendeu, chupadora de pescoço de frango? Ela falou, não, nunca chupei. Isso é pecado. Sua vida é um pecado. Chupar rola é pecado. Eu tô vendo a imagem dela falando. Chupar rola é pecado. Eu falei, mãe, vem aqui. A mesma coisa que eu fiz com o meu pai, eu fiz com a minha mãe. Voltei no site, pô, no Rulas Incríveis. Eu sou Paulo Není, cara. Rulas Incríveis. Eu falei, mãe, vem aqui, mãe. Vem, 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 vem. Eu faço perda com todo mundo. Minha mãe não vai se livrar, mano. Falei, mãe, vem aqui, olha isso aqui, mãe, isso aqui. Aí eu botei Rolas Incríveis. Sabe aquelas Rolas que é reta, reta? Rosada. Aquela rola que não é torta, sabe? Que não é torta. Não, a rola... Sabe... Só que a tua rola é torta ou é reta? É curvada? Pra que lado? Pra esquerda? A minha pra esquerda. Pra esquerda? Tu pra esquerda também? Pra esquerda também? Tu também? Alguém aqui tem a rola reta? A duvida, mostra o pau, mostra o pau. É nada, cara. São pulga reta. Não existe rola reta. Se tiver, eu chupo. Não existe, cara. Tem umas que eram pra pular, assim. Aí eu botei Rolas Incríveis. Aí eu falei, mãe, vem aqui. Foi, a senhora não chuparia... Mãe, a senhora não chuparia nenhuma dessa aqui. Daí eu mostrei, a mãe abriu. Deu zoom. Passou. Levou pessoas de plano. Passou pro lado. E falou, nossa, hoje em dia é assim? Eu acho chupar dessa aqui nem é pecado, né? Eu acho chupar dessa aqui. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu não sei se me abriu.